Bom dia galera, boa tarde, boa noite, tendendo o horário para assistir esse vídeo galera E é com muito prazer galera, mais uma vez compartilhar mais esse vídeo com vocês Agradecer a Deus por mais um dia de vida e saúde E desejar da mesma forma a todos vocês E um bom fim de semana Para todos É isso aí galera Mais um dia de chuva, chuva retornaram E ontem choveu praticamente o dia inteiro É essa maravilha galera Nosso feijão aqui, já em flores Humilha aqui essa maravilha É só gratidão Tem que ser grato por tudo, aquilo que Deus nos oferece galera Essas maravilhas Trabalhar em trabalhar, acreditar Acreditar em Deus Sempre temos dias melhores É isso galera E aqui ó, mais um pezinho de maracujá aqui ó Já lutando frutos aqui ó Desse jeito O alvoro aqui é a coisa mais linda E que venha mais chuva E que Deus abençoe a todos Aqueles que Na forma em geral Que plante Seu roçado Aqueles que Estão esperando aí Boas vindas né Da chuva né Deus abençoe a todos E aqui galera Mais uma partezinha aqui ó Da horta Pequena mas é prazeroso É isso que eu gosto de fazer galera Sempre as minhas horas de folga Sempre estou aqui Trabalhando E agora compartilhando com vocês Desse jeito Quem não me conhece Meu nome é Inalvo Santos Aquele que for inscrito Assiste o vídeo Deixa o like Aquele que não for inscrito Eu peço um vídeo de mente Para que se inscreva no meu canal Me dê essa força E aqui galera já Os feijão aí Que eu tinha postado Outros dias aí ó Atrás Já em ponto de colher aí ó Feijão verde E assim galera Trabalhando Acreditando em Deus A gente chega lá Desse jeito Essa maravilha Que Deus abençoe a todos Saúde e paz E um abraço De Inalvo Santos Que Deus abençoe a todos